...dessa quinta turma, dia 25 de junho de 2019. Assumo a presidência temporariamente, uma vez que o nosso ilustre presidente teve um problema com ônibus no qual está sendo transportado, mas não deve demorar a chegar ao recinto. Com muita alegria que eu cumprimento os ilustres pares, a ilustre representante do Ministério Público, ilustres advogados presentes, e ilustres servidores, e também nós damos as boas-vindas aos alunos do sétimo período do curso de Direito do Centro Universitário UNA, de Bom Despacho. Aqui nos honram com sua presença, acompanhados pelo professor William Bruno de Castro Silva, para participação no Programa Justiça e Cidadania do Centro de Memória da Escola Judicial. São muito bem-vindos e que façam um bom proveito acadêmico dessa estadia. Eu submeto aos ilustres pares a ata da sessão anterior, não há boa discordância, é mesmo aprovada por unanimidade. Eu conclamo a ilustre... Sr. Presidente, só um minuto. Aproveitar os estudantes que estão aqui, já estamos um pouquinho atrasados mesmo, alertar a eles que estão vendo uma espécie em extinção, que são as sessões físicas no tribunal. Já recebi uma mensagem, em breve teremos plenário virtual, sessão virtual, onde muito poucos processos serão trazidos a esse ambiente físico. Tudo será feito dos gabinetes, como é feito hoje na sessão virtual do Supremo Tribunal Federal, com outros tribunais. Aproveito também para saber, tem muita gente de Abaeté lá em Bom Despacho estudando? Tem? O professor falou que tem. O professor é de lá. Quantos tem aqui hoje, de Abaeté? Não, hoje até que não tem, não. Não tem ninguém, não? Como diz o pessoal, tem base? Não tem ninguém de Abaeté aqui? Mas, bem-vindo a todos. O professor já disse, eu vou reforçar. Estudante de Direito, advogado, tem que ser bom orador, verão as sustentações orais e quem lê pouco não tem boa sustentação. Hoje, uma estudante me procurou, terminou o curso, passou na prova de Aba, bem empolgado. Falei, primeira coisa, minha filha, leia bastante, treine. Leia, inclusive, alguns que eu recomendei sobre a arte de falar em público, que isso está acabando. De começo, pela oração aos moços, o Rui Barbosa, que eu me dou por satisfeito. Então, que faça bom proveito a sessão. Obrigado, senhor presidente. Então, conclama a ilustre secretária, procedeu o pregão dos processos, observada as preferências regimentais. Iniciaremos na sala de 14.2, cujo relator é o excelentíssimo desembargador Paulo Maurício Ribeiro Pires. Porque, nessa sala, o excelentíssimo desembargador Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes não vota nos processos dessa sala. Então, o primeiro processo com inscrição para sustentação oral é o 3 da pauta, que é o 10.062-74-2017. É um R.O. Recorrente Severino Inocenso Amanso e Usina Delta S.A. Está escrita para sustentação oral a advogada Rafaela Carmo Borges de Oliveira pela reclamada. Eu concedo a palavra ao doutor relator para a leitura da conclusão por obsequio. Pois, então, presidente, eu estou conhecendo os recursos interpostos pelas partes. No mérito, eu dou o parcial provimento ao recurso do autor para condenar a reclamada ao pagamento de uma hora extra diária apelindo uma observância do artigo 71 capítulo da CLT durante o período contratual imprescrito, acrescido dos mesmos reflexos e critérios de apuração constantes da sentença em relação à condenação de horas extras ao argumento de sobrelabor. A exceção da possibilidade de dedução, eis que não comprovado o pagamento idêntico do título do órgão deferido. Também para condenar a reclamada a pagar os reflexos do adicional de periculosidade em aviso, férias com o texto, 10 terceiros salários, horas extras, fundo de garantia e multa de 40%. Também para utilizar a TR até 24 de 3 de 2015 e, a partir daí, o IPCA é também acrescer a condenação ao pagamento do adicional noturno no importo de 20% sobre as horas efetivamente elaboradas. Em prorrogação da jornada noturna, ou seja, após as 5 horas, conforme se apurar nos cartões de ponto, constância dos autos, com reflexos e repouso, horas extras, 10 terceiros salários, férias com o texto, aviso prévio, fundo de garantia e multa de 40%. Observando-se o adicional de 150 para o período em que o autor trabalhou em turnos ininterruptos de revezamento e 220 para os demais. Também absolvendo da condenação de honorários advocatistas sucumbenciais. Eu dou parcial ao provimento ao recurso da reclamada, a pena para obrir sobre ela da condenação ao pagamento dos honorários advocatistas sucumbenciais. Declaro que as horas vezes adicional noturno, bem como reflexo em repouso, aviso, férias gozadas, 10 terceiros, possuindo atividade salarial. Mesmo entendimento, se aplicando aos reflexos advindos da integração salarial do adicional de periculosidade em aviso, férias gozadas, 10 terceiros salários. A crença é o valor da condenação, a quantia de 15 mil concursos correspondente de 300 pela reclamada. A ilustre advogada tem a palavra para a sustentação oral. Boa tarde, excelências. Boa tarde. Peço o Vênia para discordar da decisão do ilustre relator quanto aos turnos e os interruptos de revezamento. As horas extras foram deferidas em sentenças sob o fundamento de labor extraordinário após a sexta hora diária e a trigésima sexta semanal. Contudo, a sentença não se manifestou acerca da existência dos ACTs da categoria firmados, onde prevê a extrapolação da jornada em turnos para 44 horas semanais e 220 mensais, bem como o acordo de compensação, além da prorrogação e banco de horas. Fato é que esses acordos coletivos devem ser observados, pois conferem validade aos turnos e a prorrogação de jornada para oito horas diárias. Pugno, então, pela reforma da sentença e há de cautela, caso eu não entenda vossas excelências pela manutenção da sentença nesse sentido, requer a delimitação da condenação apenas no período de 17 de 1 a 10 de 1 de 2014 e não até o fim do vínculo até 2015. Quanto ao adicional noturno, pugna pela manutenção da sentença, pois os acordos coletivos vigentes são aplicáveis e previa que apenas seria pagar adicional noturno pelo período compreendido entre 22 e 5. Já observada a hora ficta noturna e, em contrapartida, o adicional devia ser superior a 30%. Por cautela, veja-se que a questão não se amou daquela prevista na OJ24 do TRT3, porque a alteração da hora noturna, que continua valendo 52 minutos e 30, que é a hora ficta, limitando-se apenas à prorrogação para além das cinco horas, com o adicional superior à título de compensação. Pugna pela manutenção da sentença, quanto ao adicional noturno. Sem mais. Senhor presidente, posso devolver a presidência? Não, não, não. Eminente relator, tem alguma ponderação a fazer? Não, estou mantendo a proposta de voto, só dizendo que, embora tenha instrumento coletivo estabelecendo a jornada para o turno ininterrupto, ela ultrapassava o limite de oito horas. Por isso, eu estou desconsiderando. No mesmo sentido, não obstante a existência de norma coletiva, eu entendo que a vedação de pagamento da hora noturna após as cinco horas da manhã, ela é vedada e não surte efeito. Por isso, o deferimento e a proposta mantida do voto. Obrigada, excelente. Senhor presidente, estou de acordo. Em relação à prorrogação do horário noturno, eu vi a norma coletiva, não vi. Negociação expressa dizendo que, a partir de cinco, não ia considerar o horário noturno. E, como é sabido e ressabido, o artigo 843 do Código Civil, a transação interpreta-se restritivamente. Isso não constou lá. Não resta de acordo. A decisão é unando nos termos do voto eminente relator. Com muita honra que eu devolvo à presidência. Não, nosso ilustre. Já está presente. Estamos aqui ansiosos para trabalharmos sobre a batuta. Pode chegar com tranquilidade. Nunca. Nas carretas? Não. Hoje, nos de lábios, emissor. Aí, o senhor tem que entrar em lábios para pegar o pessoal de lábio. Já gostou da presença? Sim. Então, vamos continuar aqui na sala de doutor Paulo Maurício. O próximo processo é o 11 da pauta, que é o 10.676-09-2014. É um AP. Agravante, HG Foods Limitada. E agravados, Evandro Júnior Mendes e Figori Favorada Eireli. Está escrito para sustentação oral o advogado Anderson Rassilan Solto, pelo agravado. O advogado está ausente. Não vejo nenhum. Em primeiro lugar, pedindo desculpas aos senhores advogados, às senhoras advogadas presentes, aos estudantes de direito, aos meus colegas, Luiz representante do Ministério Público e aos funcionários, pelo meu atraso, mas não foi por motivo que eu... Eu dei motivo. Não foi por isso. Então, vou pedir desculpas a todos. Não havendo nenhuma... Nenhum registro de divergência, considero todos os processos julgados... Perdão. Este processo julgado, por unanimidade, de acordo com o voto de sua excelência, o desembargador relator. Próximo processo é o 21 da pauta, que é o 11.290-94-2016. Recorrentes sindicatos e empregados e estabelecimentos bancários de Barbacena e o Banco Santander Brasil S.A. Recorridos os mesmos. Está escrito para sustentação oral o advogado Humberto Marcial Fonseca, pelo sindicato autor. Advogado ausente. Neste processo, há uma divergência assinada pelo doutor... Manoel. Doutor Manoel. Doutor Manoel. Sr. Presidente, eu tenho ficado vencido nessa questão de benefício da justiça gratuita para os sindicatos de empregados, porque, com o fim da contribuição sindical, eles perderam a arrecadação quase toda, enquanto as entidades de empregadores continuam com o sistema S lá, que arrecada com a contribuição sindical. Então, nesse caso, eu fico vencido nessa parte. Então, vencido, doutor Manoel, quanto a esse aspecto. Os demais tópicos ficam julgados por unanimidade, de acordo com o voto de excelência, desembargador relator. Próximo. Ainda nesta sala, o 36 da pauta, que é o 12.311.37.2016. Recorrente, Suzin, Darling, Aparecida Estevam, e recorridos, Itaú, Unibanco S.A. e Carlos Miro, advogados. Está escrito para sustentação oral o advogado Alexandre Rocha de Menezes pelo reclamado. Advogado ausente. Não. Não havendo registro de divergência, considero o processo julgado por unanimidade, de acordo com o voto de excelência, desembargador relator. Pode voltar agora. Sim. Terminadas as sustentações orais nesta sala, passaremos a sustentação oral à distância no foro de juiz de fora, na sala de 14 horas, cujo relator é o excelentíssimo desembargador Júlio Bernardo do Carmo. Já conectou o juiz de fora. O processo é o 19 da pauta, que é o 10.640-92-2017. É um rito sumaríssimo. Recorrente Carlos Henrique Oliveira e recorridos. Em segue serviços pré-hospitalares limitada e concessionária rodovia Minas Gerais, Goiás S.A. estão inscritos para sustentação oral a advogada Cátia Fernanda Moreira de Paula pela reclamada em GSEG serviços pré-hospitalares limitada. Boa tarde, doutora. Boa tarde, excelência. Vossa excelência está escutando bem? Sim, estou escutando bem. Pois não. Eu vou pedir, então, o relator que lê a conclusão do voto para orientar a vossa excelência na sustentação. Doutor Juiz, por gentileza. Excelência, eu conheço do recurso interposto pelo reclamante, das contrarrazões, à exceção da questão alusiva à responsabilidade subsidiária da segunda reclamada MGO por ausência de interesse em recorrer. No mérito, eu nego-lhe provimento mantendo íntegra a douta sentença de primeiro grau adunando fundamentação convergente conforme permissível legal do artigo 895, parágrafo 1º, item 4, da CLT. Doutor, se vossa excelência quiser fazer o uso da palavra, fique à vontade. Vou aguardar o voto dos demais colegas, dos demais desembargadores. Pois não, eu sou o segundo votante, estou inteiramente de acordo, doutor Paulo Maurício. De acordo, presidente. E, dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de sua excelência, o desembargador relator. Vamos continuar. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado, doutora. Boa tarde para o senhor. Continuaremos nessa sala e também outra sustentação à distância do foro de juiz de fora. No processo 34 da pauta, é o 11.789-86-2017. É um RO. Recorrentes, Robson de Souza Passos e MRS Logística S.A. Está escrita para sustentação oral a advogada Mariana Yuschi Carnevale pela reclamada. Boa tarde, doutora Mariana. Boa tarde, excelência. Doutor Júlio, por gentileza, para a leitura da conclusão do voto. Excelência, eu conheço dos recursos interpostos e das contrarrazões. E, no mérito, eu dou provimento parcial a ambos os apelos. Ao recurso da reclamada, o provimento é para, número um, excluir da condenação o pagamento por ambas as partes de honorários advocatistas sucumbenciais. Ao do reclamante para crescer a condenação, o pagamento de e tem um, diferença de horas ex por inobservância da redução de hora ficta noturna e de adicional noturno, conforme previsto normativamente. Considerando-se a jornada iniciada antes e após as 22 horas, inclusive, sobre as horas laboradas após as 5 da manhã, mantidos os reflexos e demais formas de apuração já fixados na doutra sentença de primeira instância. No item 2, FGTS não depositado no período de abril de 1995 a novembro de 1996. No item 3, diferenças decorrentes da equiparação salarial do reclamante, com os paradigmas Júlio César da Cruz, Crispim Borges dos Santos, e Alípio Guimarães da Silva, mês a mês. Observada a prescrição acolhida, a evolução salarial, excluídas apenas as parceiras de natureza personalíssimas e garantidos os reflexos em aviso breve, férias, com um terço, dez terceiros salários, horas extras, adicional noturna, adicional de periculosidade, horas de prontidão, horas de passe e destes em FGTS, mais 40%. Devido também à incidência na base de cálculo da participação nos lucros, os resultados. No item 4, diferença do adicional de monocondutor, com reflexos em aviso breve, férias, com um terço, dez terceiros salários, horas extras, adicional noturna, adicional de periculosidade, horas de prontidão, horas de passe, e destes em FGTS, com 40%. Também devido à incidência na base de cálculo da participação dos lucros e resultados. No item 5, condenação em 20 minutos, extras, residuais, diários, decorrentes do tempo à disposição, nos dias efetivamente trabalhados no regime de prontidão, acrescidos dos reflexos e adicional, já fixados na douta sentença recorrida. E no item 6, diferença de aviso prévio, adicional, no importe de R$ 3.366,46. E no item 7, para determinar que a quitação seja feita na forma da resolução 66, barra 2010, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, e a instrução normativa GP 28, 2017, do TRT desta terceira região. E, finalmente, no item 8, para deferir-lhe os benefícios da gratuidade judiciária. Em face da condenação, em face dos provimentos acima mencionados, eu estou majorando a condenação nessa instância para R$ 80 mil, com custos adicionais pela Ré, no valor de R$ 1.600,00. É a proposta de um voto. Doutora Mariana, por gentileza, para a sua sustentação oral, pelo tempo regimental. Obrigada, boa tarde, excelências. Tendo em vista o voto do ilustre relator, eu vou me ater à questão da equiparação salarial, que restou reconhecida pelo mesmo, sobre a qual eu gostaria de ressaltar que data máxima vênia, quanto aos paradigmas sobre os quais restou reconhecida, proposto o reconhecimento da equiparação salarial, a reclamada demonstrou nos autos que há, em relação a esses paradigmas e o reclamante, uma diferença de tempo de função superior a quatro anos. Isso porque os três paradigmas foram admitidos em 6 de maio de 1978, ao passo que o autor ingressou nos quadros funcionais da empresa em 30 de dezembro de 1983. Portanto, com todas as vendas devidas, a reclamada entende que nesse caso há óbice a reconhecimento equiparatório. Além disso, também como demonstrado nos autos, a reclamada entende que nesse caso incide a prescrição, uma vez que os paradigmas foram dispensados antes do marco prescricional incidente nesses autos e por conseguinte ao entendimento de que resta inviabilizado o provimento do recurso obreiro quanto equiparação salarial. Quanto aos demais temas, a reclamada reitera suas razões recursais e contra razões. Muito obrigada. Pois não, doutor. Doutor Júlio, tem alguma consideração? A única questão impugnada da tribuna na matéria é fática e de convencimento. eu faço aqui uma ampla análise da prova carregada aos autos e eu estou respeitosamente mantendo a proposta de voto. Oportunamente, a ilustre advogada terá conhecimento da longa fundamentação da proposta de voto e tem nada mais nada menos do que 40 laudos a manter a proposta. Eu estou inteiramente de acordo com o minucioso e detalhado voto de vossa excelência. Doutor também, presidente. Estou acompanhando inteiramente. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade de acordo com o voto de sua excelência do desembargador relator. Obrigado, Obrigada, excelência. Uma boa tarde. Boa tarde. Terminadas as preferências da sustentação oral nesta sala, passaremos à sala de 14-3, cujo relator é o excelentíssimo desembargador Manuel Barbosa da Silva. É uma sustentação oral à distância do foro de Varginha. Espera, só conectar a Varginha. O processo é o 37 da pauta, é o 11.586-89-2017. É uma grave de petição. A gravante é Paulo César Pimenta e a gravada o GTEC, Serviços Técnicos Limitados e Gaspar Regimento, Serviços Técnicos Limitados. está escrito para sustentação oral o advogado Tiago Luiz da Cunha pelo agravante. Boa tarde, doutor Tiago. Boa tarde, excelência. Vossa excelência, está nos ouvindo? Sim, perfeitamente. Pois não, vou pedir então que o relator leia a conclusão do voto para orientar a vossa excelência na sustentação. Sr. Presidente, eu conheço do agravo e no mérito nego-lhe provimento. Vossa excelência tem a palavra. Doutor Tiago. Sim? Vossa excelência tem a palavra. Ok, obrigado. Bom, considerando a situação dos fatos, verifica-se que a decisão agravada não merece prevalecer em razão de que não observou o teor do artigo 908 parágrafo segundo do CPC de aplicação subsidiária à Justiça do Trabalho em razão de que houve penhora realizada no processo a penso à reclamação trabalhista realizada aos 28 de 11 de 2017 ou seja a penhora realizada em benefício do reclamante é anterior à penhora realizada nos autos do processo que o senhor Rodrigo Anselmo de Souza move em face da reclamada razão pela qual verifica-se que não foi observada a preferência da penhora realizada pelo reclamante embora os créditos sejam de mesma natureza verifica que o artigo 908 determina que em havendo uma penhora anterior deve ser a satisfação do crédito deve observar a ordem da penhora razão pela qual salvo melhor juízo entendemos que houve equívoco do juízo de piso ao não observar a anterioridade da penhora deixando de assim de homologar as penhoras realizadas no alto e as arremetações realizadas no alto razão pela qual requer seja dado provimento ao agrado de petição nesses termos obrigado doutor Manuel alguma consideração não senhor presidente é que no voto a questão é só discutir na ordem de prelação das penhoras recaindo mais penhoras sobre o mesmo bem várias penhoras tem direito ao valor apurado independente de qual processo for feito o leilão aquele que penhorou em primeiro lugar se tiver 10 penhoras a décima levar a leilão primeiro o produto tem que ir para quem penhorou em primeiro e pelo que eu estou vendo aqui nas próprias alegações do agravante a penhora do outro processo também foi anterior a penhora dele uma foi no dia 5 de novembro de 2018 e no processo e no processo dele 28 de novembro de 2018 manter a proposta de voto pois não doutor Júlio estou internamente de acordo com o eminente relator pois não eu sou terceiro votante e também não tenho divergência dessa forma então fica julgado o processo por unanimidade de acordo com o voto de sua excelência desembargador relator obrigado doutor Tiago uma boa tarde para o senhor obrigado bom caso continuaremos nessa sala mas passaremos agora ao foro de Uberlândia só esperar conectar o Uberlândia então sustentação oral do foro de Uberlândia o processo é o 5 da pauta que é da sala do doutor Manuel que é o 10.164.43.2018 recorrente BRFSA e recorrido Valdirene Rufino de Sá está escrito para sustentação oral está escrito para sustentação oral o advogado Fernando Henrique Barbosa Rezende pela reclamada boa tarde boa tarde doutor Fernando boa tarde vossa excelência está nos ouvindo bem estou ouvindo sim eu vou pedir ao relator que faça a conclusão do voto para orientar vossa excelência na sustentação senhor presidente eu conheço o recurso do mérito negro do improvimento pois não doutor Fernando com a palavra primeiramente boa tarde a todos na minha sustentação eu vou me ater e vou ser bem objetivo a questão desse processo que nós tentamos alegar no recurso foi que a reclamante ela não possui qualquer condição de retorno ao trabalho ainda que tenha o laudo pericial médico atestando que ela está apta isso pode ser demonstrado pelo fato dos inúmeros atestados que a reclamante juntou lá junto à BRF informando que não possui não possui condições alguma de trabalho então como se diz ela está trabalhando ela está reintegrada atualmente porém ela não consegue e fica mais afastada do que propriamente trabalhando por esse motivo pelo fato da existência desses inúmeros atestados a recorrente defende que ela não se encontra apta ainda que exista um laudo pericial falando o contrário sem mais Dr. Manuel Barbosa Presidente nós estamos discutindo aqui a estabilidade provisória da agarrão de doença profissional e eu estou mantendo a proposta de voto a questão da reclamante com o INSS é um caso certo acontecendo em vários casos no país inteiro mas isso não posso analisar aqui no processo doutor eu sou o terceiro votante estou também inteiramente de acordo e dessa forma fica julgado o processo por unanimidade de acordo com o voto de sua excelência o desembargador relator obrigado muito obrigado ainda do foro de Uberlândia processo número 1 da pauta nesta mesma sala que é o 1456 67 2014 agravante Ana Sueli Alves da Costa e agravados tempo de serviço limitada Banco Bradesco SA Banco Bradesco Cartões SA e Algar Tecnologia e Consultoria SA está escrito para sustentação oral pelo agravante o advogado Fernando Suze Leles Júnior boa tarde doutor Fernando boa tarde doutor Manuel por favor para a conclusão do voto senhor presidente eu estou conhecendo do agrado de petição do exequente dando-lhe provimento em parte para afastar a declaração de inexigibilidade do título executivo judicial e determinar o retorno dos autos avais de origem para o prosseguimento da execução como entender de direito estou deferindo o pedido da execuente a título de tutela de urgência de liberação dos valores em controvérsia independentemente do transjugado da presente decisão custa pelos executados o importe R$ 44,26 doutor Fernando com a palavra se quiser excelência o voto atende eu vou aguardar a eventual divergência doutor Manuel eu vou lhe pedir para que faça uma rápida explanação desse voto para a orientação dos estagiários e alunos de direito que é um tema novo e envolvente então gostaria com a sua sempre linguagem didática bondade vossa excelência eu agradeço mas a questão para os estudantes entenderem aqui é a seguinte até final de 2018 até agosto de 2018 o entendimento da justiça do trabalho era sobre a ilicitude de terceirização em várias atividades ligada a várias empresas inclusive nesse caso aqui que era call center ligada a área bancária em que a atividade desses operadores de call center que para mim não é profissão call center é ferramenta para conseguir o objetivo e eles vendiam o produto dos bancos a decisão que reconheceu o vínculo direto com o banco que mandou pagar vantagens da categoria dos bancários como diferença salarial diferença de tíquete de alimentação e outras transitou em julgado antes da decisão do STF pela ilicitude da terceirização e nesse caso nós entendemos aqui na turma moriria do tribunal que o que transitou em julgado antes da decisão do STF é execuível de imediato independentemente da decisão do Supremo e o próprio Supremo já examinou isso e disse que só cabe ação recisória naquilo que fosse julgado ou passar o prazo de recurso antes de estar julgado depois da decisão deles se quiserem fazer um estudo lá na faculdade dar uma olhada consulte o tema 360 de repercussão geral do próprio Supremo do Supremo Federal diz isso então nesse caso havia decisão de transitar de julgado havia cálculo inclusive alguns valores incontroversos quando veio a decisão do Supremo e na primeira instância entendeu que o título era inexigível mesmo tendo transitado e julgado antes e nesses casos todas as nossas decisões estão mandando prosseguir a execução somente com a ação recisória pode se constituir uma coisa julgada e nesse caso pelo entendimento do Supremo no tema 360 nem a ação recisória cabe Muito obrigado doutor Manuel o seu excelência viu que eu não fui injusto no elogio foi muito didático doutor Júlio também estou inteiramente de acordo e dessa forma ficou julgado o processo por unanimidade de acordo com o voto de excelência do deputado relator eu ainda vou ensinar para os estudantes ainda vou dar uma dica para eles comemorizar a matéria para o concurso eu em prazo de dois anos eu passei em três o dia que eu desisti de advogar que eu fiquei três horas no balcão da justiça comum ninguém me atendeu eu falei olha se eu continuar advogando vou ter um infarto vou fazer concurso eu tive mais sorte que o doutor Manuel passei em nove meses aí eu passei em dois anos eu passei em três concursos de que eu comecei a fazer concurso desenvolvi minha própria técnica de memorização dei aula em cursinho uma vez só em faculdade vários alunos meus são funcionários do tribunal hoje sabe por que ele fez o concurso o doutor Júlio? ele alucinou a técnica é longa é um textozinho de uma parte depois eu explico ele fez concurso que é desistido de ser meu ex-adverso acho que a recíproca é verdadeira a gente era ex-adverso lá em Mão Levante na justiça do trabalho ele pelo empregador e eu pelos empregados eu passei em nove meses e nunca discutimos assim questões não ser jurídicas ainda tem um de Uberlândia tem mais um de Uberlândia então vamos continuar com Uberlândia comecei a fazer concurso 23 de janeiro de 89 dia 29 de setembro de 89 eu tinha já estava aprovado aqui nove meses tempo de uma gestação então nós agora iremos à sala de 14 e 6 cujo relator é o excelente desembargador Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes o processo é o 21 da pauta também do foro de Uberlândia é o 21 da pauta é o 11.460.73.2017 é um RO recorrente Gabriel Alves Pereira recorrida Maria da Paixão Brito Mendes e Aliança Tacadista Limitada está escrita para sustentação oral a advogada Bruna Maria Solto Coelho pela segunda reclamada Aliança Tacadista Limitada Boa tarde doutora Bruna indo direto à conclusão eu estou conhecendo o recurso ordinário do reclamante e no mérito negando-lhe provimento se vossa excelência quiser fazer uso da palavra tenha bondade Perfeito apenas salvar a divergência Pois não doutor Paulo Maurício De acordo doutor Manuel Barbosa De acordo e dessa forma então fica julgado o processo por unanimidade de acordo com o voto do relator Obrigado doutora Obrigada Boa tarde Boa tarde Terminadas as sustentações orais à distância temos agora preferências regimentais advogados com escritório fora da região metropolitana de Belo Horizonte o primeiro é o 9 da pauta o advogado é de Pernambuco é o processo 10.198-37-2018 é um RO recorrente é Marcelo Inácio da Silva e Finsol Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e Empresa de Pequeno Porto SA recorridos os meses Doutor Manuel Barbosa sala de 14.3-9 da pauta é o 10.198 Doutora Rosa esqueceu de dizer de quem que é é o relator excelente desembargador Manuel Barbosa da Silva o advogado é o doutor Aparício de Moura Cunha Rabelo pela reclamada abre a porta aqui está é o 9 é o 9 doutor Manuel sim já está pronto nesse processo aqui nós temos que correr um pouco doutor Manuel porque em Pernambuco deve estar correndo as festas meninas então vossa excelência aqui vai perder um pedaço delas pedaço da festa pois é mas é sempre um prazer tê-lo aqui boa tarde doutor boa tarde doutor Manuel Barbosa por gentileza a conclusão do voto senhor presidente eu conheço os recursos ordinários interposto no mérito nega o provimento do recurso do autor e dou o parcial provimento do recurso do réu para declarar o não enquadramento sindical no reclamando na categoria dos financiários excluindo a condenação as parcelas decorrentes determinar como extra o labor somente a partir da oitava hora diária 44 semanal e que o autor não faz duas jornadas especiais previstas em 224 da CLT e divisor 220 mantenha a condenação o pagamento de uma hora extra por dia de efetivo serviço e observamos o disposto no artigo na súmula 27 desse regional tendo em vista a jornada fixada na origem 45 minutos de ar de concessão do intervalo para refeição e descanso reduz o valor da condenação para 20 mil reais com custos 400 reais facultando a reclamada requerer a restituição das custos processuais recorrida maior nos termos da instituição normativa número 2 de 22 de 5 de 2009 Secretaria do Tesouro Nacional Essa é a minha proposta Doutor, por favor com a palavra para a sustentação pelo tempo regimental Excelente senhor presidente da turma Excelente senhor doutor desembargador relator demais excelentes embarradores Excelente senhor membro do Ministério Público caros colegas advogados e estudantes aqui presentes Primeiramente gostaria de agradecer a felicitação do excelentíssimo relator pelas festas juninas de Pernambuco lá da nossa terra e primeiramente também em seguida agradecer que é uma honra estar a primeira vez aqui nesse tribunal respeitável e condutor de entendimentos no país e ressaltar ressaltar aqui que esse entendimento do excelentíssimo relator está convergindo com recentes acordos proferidos pelo Excelso TST da Lava da Senatista Ministra Dora Maria da Costa que acolheu a revista do recorrente Finsol e indeferiu enquadramento como financiário também da Lava da quarta turma do relator doutor Ives Gandra também nesse sentido no início desse ano de 2019 mais precisamente mais precisamente no dia 13 de fevereiro de 2019 ocorreu essa publicação então se não houver divergência gostaria apenas de ressaltar esses aspectos e agradecer pois não doutor então como é anotação doutor o voto da ministra Dora foi publicado dia 28 de 2019 então escrevo aqui do ministro Ives Ganda no dia 14 de 2 de 2019 doutor Júnior eu também de acordo com o relator eu também estou inteiramente de acordo e dessa forma então fica julgado o processo por unanimidade de acordo com o voto de sua excelência desembargador relator mais uma vez eu externo meus agradecimentos boa tarde a todos uma boa viagem de retorno e festeja o São João por nós obrigado há também outra preferência regimental advogada de Varginha na sala do excelente desembargador Júlio Bernardo do Carmo o processo é o 21 da pauta recorrentes União Federal PGFN e o Sindicato dos Trabalhadores de Manitação de Mercadoria em Varginha está escrita para sustentação oral a advogada Sueli Pereira pelo Sindicato concorrente Boa tarde doutora espero que tenha feito uma boa viagem até que foi tranquila tinha só um acidente na pista de retorno um acidente grave doutor Júlio por gentileza para a leitura da conclusão do voto União Federal e Sindicato isso conclusão eu conheço dos recursos interpostos e das contrarrazões no mérito eu rejeito a preliminar de nulidade da sentença eriçada pela União através da procura do Rio e dou parcial provimento ao seu apelo para extinguir a pretensão de adequação do valor base das multas aplicadas sem resolução do mérito nos termos do artigo 4851 do CPC fixa-se honorários advocatistas circunvenciais em favor dos procuradores da União em 5% sobre o valor atualizado da causa observando-se os termos do J348 do SDI do colino TST nego provimento ao apelo adesivo do Sindicato Autor face da inversão dos ônus sucundenciais as custos do importe de 48.651,60 são devidas pelo Sindicato Autor calculadas sobre o valor de 2.432.580,32 que foi dado à causa a proposta de voto o Enão Doutor com a palavra excelentíssimo presidente nobres desembargadores dos embargadores demais presentes membros do Ministério Público senhores advogados aqui presentes estudantes de Direito estou aqui trazendo vim aqui de Varginha a causa que me traz aqui é muito grave porque isso na realidade afeta o sindicato e todos os trabalhadores ou seja os sindicalizados que estão envolvidos nessa causa tendo em vista que o sindicato pugna pela anulação dos autos de infração uma vez que esses autos de infração eles não preencheram os requisitos necessários para a validade deve-se também levar em consideração que o valor da condenação é extremamente alto e o sindicato não podendo suportar esses valores isso culminaria com o encerramento das atividades do sindicato é importante deixar bem claro que o sindicato hoje tem mais de 400 trabalhadores todos esses trabalhadores na sua essência são pais de famílias e que precisam desses postos de trabalho para continuar o sustento por um outro lado eu quero ressaltar que os vícios de nulidade no processo aqui nos autos de infração que foram colocados pelo sindicato não foram levados em consideração e também tendo em vista o critério que fala que o sindicato não usou de forma isonômica mas ocorre que o sindicato quando houve essa fiscalização o sindicato já havia implantado o sistema de rodízio e isso estava já sendo em comum acordo com o Ministério Público do Trabalho inclusive nós tínhamos um TAC já regulamentando porque a lei de 2023 não previa qual o período de rodízio a ser adaptado e isso não foi levado em consideração então no entanto esse critério de isonomia o próprio rodízio quando ele foi implantado ele já traz essa isonomia no processo por um outro lado esses trabalhadores também eles não foram eles não foram prejudicados porque uma vez instituído esse rodízio o próprio rodízio que visa dar oportunidades justas e iguais para esses trabalhadores ele já traz esse conceito de igualdade então nós pugnamos também pela concessão da justiça gratuita gostaríamos da justiça gratuita e os honorários sucumbenciais para que isso fosse revisto e também que fosse o valor da condenação reduzido subsidiariamente se os senhores não fizessem não considerasse pela anulação da causa e sem mais não doutor doutor júlio excelência estou primeiramente como já adiantado rejeitando a preliminar de nulidade que foi recuída por julgamento extrapetito e com relação ao recurso do sindicato autor apenas deixo patente aqui que o objetivo do apelo visa a ação anulatória e a insubsistência dos autos de infração cujos números eu menciono aqui no voto e estou ponderando que colhe do AI 201-997-509 datado de 18 de outubro de 2013 que o autor foi autuado por aí aspas deixar o sindicato intermediador intermediador de adotar critério exonômico na distribuição das equipes e funções visando a remuneração em igualdade de condições de trabalho para todos e a participação dos trabalhadores não sindicalizados fecho aspas sendo que com essa atitude teria infligido os termos do artigo 5º item 2 da lei 10.023-2009 cujo teore é o seguinte artigo 5º são deveres do sindicato intermediador no item 2 proporcionar equilíbrio na distribuição das equipes e funções visando a remuneração e igualdade de condições de trabalho para todos e a efetiva participação dos trabalhadores não sindicalizados e analisando os elementos de convicção orientados pela fiscalização estou observando que o estatuto do sindicato autor ele traz separação entre os trabalhadores sindicalizados notadamente em associados e força supletiva ou denominado cartão branco também conhecido como cadastrados eu cito aqui os artigos pertinentes do mencionado estatuto essa diferenciação na prática conforme entrevistas feitas por amostragem pelo fiscal do trabalho ela trouxe sim evidências de que as vagas nos tomadores de serviços eram ofertadas primeiramente ao associado até atingir 80% das vagas e o restante 20% aos denominados cartão branco tudo conforme relatado no alto de infração 201 997 509 que goza de presunção de veracidade não havendo dúvidas de utilização de critério discriminatório visado por lei e dentro desse diapasão acrescentando outras fundamentações convergentes eu estou data vênia mantendo a proposta de voto que eu já fiz a leitura eu sou o segundo votante estou inteiramente de acordo analisei profundamente os autos até porque eu conheço o Centro Amomeg da região que eu habito então conheço bem já tive a ocasião de julgar inúmeras causas do Centro Amomeg e a gente reconhece sempre o trabalho magnífico que o Centro Amomeg faz e a importância dele dentro da sociedade lavagem com uma remuneração digna para os associados agora no entanto eu não posso discordar do voto de sua excelência o desembargador relator porque examinando detalhadamente a prova que foi feita nos autos inclusive através de reportagem feita pelos auditores do trabalho foram feitas no sentido de que evidentemente havia uma quebra nessa paridade que deveria existir excelente então só um instantinho doutor eu dessa forma então estou inteiramente de acordo quanto a redução do valor das multas lamentavelmente nós não podemos conceder porque realmente examinando também os doutos nós verificamos na peça de resistência do sindicato que não há nenhuma impugnação ao valor não há nenhum pedido de redução e no recurso da mesma forma também não há nenhuma indicação de que o sindicato pretendesse a redução então dessa maneira estou inteiramente de acordo com o voto do relator se a excelência quiser ter a palavra para esclarecimento de matéria fática a excelência tenha bondade assim muito obrigada eu gostaria de usar é o seguinte com relação a esses autos de infração com relação a ação anulatória foi porque os autos de infração apresentada ele padece de graves de graves vícios ou seja a data que o auditor fiscal consta nos autos não é a data que ele esteve nas empresas o senhor entende isso foi isso foi relatado na ação principal e por um outro lado ele também menciona ele coloca pessoas armazéns que o sindicato não estava prestando mão de obra não estava intermediando mão de obra avulsa já fazia mais de um ano por momento nenhum por um outro lado ele também cita aí trabalhadores que já estavam falecidos que já não estavam trabalhando há muito tempo no sindicato eu gostaria de trazer isso à tona também porque o sindicato ele já estava numa tratativa com o ministério público do trabalho a excelência já falou sobre isso isso e essa ação ela ela foi ela foi iniciada de uma forma que houve coação sobre as empresas e também ressaltar que o número de trabalhadores arrolados não era o número devido que estava sendo intermediado essa relação aí eles pegaram uma relação dos últimos cinco anos então isso ficou um valor assim exorbitante que na realidade esse valor hoje é insuportável pelo sindicato pois não doutor a excelência já mencionou isso na sua sustentação doutor eu vou insistir no mesmo ponto que o doutor relator já indicou em primeiro lugar não foi feita a prova em contrário haveria que ser feita a prova em contrário para destituir a presunção de veracidade que goza o auditor e em segundo lugar novamente insistindo como não houve impugnação na peça de resistência e nem depois no recurso ordinário nós não podemos mexer não podemos aceitar que a redução feita pelo doutor Leonardo dada a segunda vara de trabalho de Varginha possa prevalecer há uma determinação legal estabelecendo as multas o valor das multas então portanto nós não podemos alterar isso aí porque não faz parte da lite contestácia não está dentro dos limites da lite contestácia doutor Paulo o fato é que lamentavelmente não vou entrar aqui em pormenor contra o intuito do sindicato é que houve uma interferência sindical indevida e descabida data máxima vênia porque se havia e como ficou provado nos autos essa discriminação inclusive com determinados empregados não sindicalizados denominados cartão branco para que fizessem parte de um rodízio que nós já vimos que havia sim um rodízio que foi implantado talvez de forma tardia o fato é que havia sim uma atuação indevida do sindicato condicionando a prestação de serviço dos empregados que fossem sindicalizados data máxima vênia é o que consta dos autos não há prova em sentido contrário a presunção aqui efetiva como dito aqui pelo ilustre presidente pelo ilustre relator que discrimina de forma detalhada a situação que aconteceu o meu fato é que nos traz aqui a prova dos autos é exatamente essa então data máxima vinda estou acompanhando integralmente o relator dessa forma então doutora fica julgado o processo por unanimidade vou ficar com o voto de sua excelência desembargador relator boa viagem de volta eu acho que vossa excelência não deve sair agora deve esperar um pouco porque o trânsito está muito ruim na rodovia na pista de volta muito obrigado doutora boa tarde só se for mas avião não tem retorno hoje não vai ficar aqui terminadas as preferências regimentais passaremos aos autos físicos com apenas um processo aqui para observação é o processo número 1 da pauta que é o 214 2015 004 é um RO relator excelente desembargador Júlio Bernardo do Carmo revisor excelente desembargador Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes recorrente atento Brasil SA e banco BMG SA recorridos os mesmos e Vanessa da Silva Araújo esse processo tinha uma divergência minha mas já foi eu já fiz a adequação em virtude da divergência e dessa forma então não havendo nenhuma divergência o processo fica julgado por unanimidade de acordo com o voto de sua excelência desembargador relator nos demais processos não há nenhum registro de divergência nem nos embargos de declaração então portanto eu considero todos os processos julgados de acordo com o voto dos seus relatores por unanimidade voltando agora a pauta voltaremos então ao PJE na sala de 14 horas cujo relator é o excelentíssimo desembargador Júlio Bernardo do Carmo processo número 6 da pauta é o 10.153 15 2017 2019 é o Rio de Sumarismo recorrente rodoviário líder limitado e recorrido Luiz Carlos dos Santos está escrito para sustentação oral o advogado Cláudio Augusto Figueiredo Nogueira pelo reclamado advogado ausente doutor Cláudio está presente ausente não há nenhum registro de divergência e dessa forma então considero o processo julgado por unanimidade de acordo com o voto de sua excelência desembargador relator próximo próximo é o 29 da pauta que é o 11.377-31-2018 é um RO recorrendo sindicatos empregados em hotéis hospitalidade turismo bares restaurantes similares de São Lourenço e região de Minas Gerais recorrido Rodrigo Pedro da Silva Cia Limitada está escrito para sustentação oral o advogado Fábio Cunha Terra pelo sindicato boa tarde doutor Fábio boa tarde prazer em vê-lo doutor Júlio tem condições qual que é esse da pauta esse é o 29 é o 0011 377 29 é o sindicato dos empregados de hotéis Rodrigo eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pelo sindicato autor e das contrarrazões no mérito respeitosamente estou negando o deprovimento é a minha proposta de volta pois não a excelência tem a palavra pelo tempo regimental excelente senhor presidente a pessoa de quem eu saúdo os demais integrantes da turma o ministério público com os demais colegas queria fazer uns esclarecimentos sobre essa demanda trata-se de uma ação de cumprimento de convenção coletiva o sindicato patronal e o sindicato profissional que é o autor dessa demanda firmaram convenção coletiva estabelecendo estabelecendo entre outros dois benefícios para os empregados da categoria que é o plano de assistência odontológica e o cartão de benefícios que engloba um seguro de saúde seguro de vida e um auxílio funeral o sindicato autor ele tem na sua base cerca de 40 mil representados sendo que uma grande parte delas deles desses representados estão em lavras essas essas ações foram ajuizadas foram ajuizadas diversas ações com esse mesmo objeto os senhores inclusive já devem ter recebido outras ações muito similares as empresas o empresariado de lavros ele é reincidente nessa questão de descumprir a convenção coletiva o que o sindicato quer é apenas fazer valer a norma convencionada foi demonstrado na instrução inclusive a defesa sequer nega a inadimplência dos benefícios que foram convencionados então somente por aí somente por haver uma previsão na norma coletiva de que o seu descumprimento ensejaria a multa e ficando demonstrada a inadimplência com base nisso já tivemos julgamentos aqui nesse tribunal na primeira turma eu vou citar uma emenda da primeira turma que diz o seguinte no processo 1137646 dígito 46 de 2018 e a emenda ela é a seguinte multa normativa exigibilidade havendo previsão inserida nas convenções coletivas de trabalho quanto às multas são elas exigíveis sempre que constatar o fato gerador nelas previsto no caso dos autos comprovada a infração a cláusula a cláusula normativa é devido a multa convencional é simples aplicação da regra convencionada entretanto a magistrada de primeiro grau ela colocou três questões que dão a entender que o sindicato agiu de má fé e na verdade isso não isso não foi demonstrado isso é apenas um juízo de valor exposto na sentença uma antipatia prévia pela causa sindical então eu gostaria de ressaltar essas três questões o fato da multa ela ser dirigida à entidade sindical isso não invalida a norma inclusive nos termos da CLT reformada a convenção coletiva ela tem que prever multa em favor das entidades sindicais e outra coisa essa atuação do sindicato na fiscalização do cumprimento da convenção ela é onerosa então de certa forma essa multa o correto é que se reverta para o sindicato para que ele tenha essa atuação coletiva outro aspecto da sentença que eu gostaria de ressaltar é que essa multa que está sendo cobrada ela é inferior ao valor da obrigação principal então não tem nulidade essa cobrança ela está de acordo com o entendimento do TST porque considerando uma empresa de até 10 funcionários ela é inferior ao valor principal da obrigação e por último eu gostaria de ressaltar aqui que na sentença ficou a doutora magistrada entendeu que pelo fato do autor não estar pleiteando nenhuma obrigação de fazer em favor dos empregados ele estaria agindo de má fé mas essa ação ela foi ajuizada no final de 2018 em dezembro se não me engano e como não há ultratividade mais no ordenamento jurídico não é possível mais a ultratividade da norma coletiva esse pedido ia ficar ia ser um pedido impossível de se cumprir então assim e não revela nenhuma atuação nenhuma atuação injusta do sindicato o sindicato ele atua em favor exclusivamente dos seus representados a intenção dele é que o empresariado cumpra a norma e ofereça o benefício que foi convencionado porque senão a convenção coletiva fica um texto morto enfim eu peço que o doutor relator reveja o seu posicionamento com base no que foi dito na tribuna bem como os demais julgadores deem provimento ao recurso do sindicato como sustento obrigado doutor doutor júri excelência a presente ação de cumprimento ela foi ajuizada em 6 de dezembro de 2018 logo já sobre a égita da reforma trabalhista e nesse diapasão eu estou observando no voto que no contexto da lei da reforma que é a 13.467 2017 foi conferida a nova redação o artigo 8º para o 3º da CLT que estabeleceu taxativamente que aspas no exame da convenção coletiva ou acordo coletivo trabalho a justiça do trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico respeitado o disposto no artigo 104 da lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002 que é o código civil e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva então o presente recurso está sendo analisado e a própria ação de cumprimento de acordo com a nova lei da reforma trabalhista a matéria já foi muito bem exposta da tribuna se o vossa excelência me permite eu apenas gostaria de adonar inicialmente que deve ser consignado que os sindicatos legitimados a celebração da negociação coletiva eles devem ter a atuação pautada pelo princípio da boa-fé objetiva e pelo princípio da finalidade social os quais a meu sentir foram inobservados quando da fixação das discutidas cláusulas normativas inseridas na convenção coletiva de trabalho de 2018 e restou muito bem observado a douta magistrada de origem porque chama atenção a conduta do sindicato patronal ao convencionar o pagamento de reiteradas multas contra os empregadores por eles representados o que não se justifica senão pelo interesse próprio do sindicato econômico que além do sindicato profissional também é destinatário da multa convencional e de fato curiosamente não se convencionou a fixação de qualquer multa em benefício dos trabalhadores eventualmente prejudicados pela ausência de implementação dos benefícios tendo sido inobservado o interesse das categorias econômicas econômico e profissional em detrimento do interesse econômico único e exclusivo das entidades sindicais é patente a meu ver data venda o intuito meramente arrecadatório do sindicato autor o que aliás resta evidenciado ademais na medida em que o ajuizamento da ação de cumprimento como já salientei ela ocorreu já em 2018 já na vigência da lei nova e ainda nos últimos dias de vigência da convenção coletiva de trabalho com término em 31 de dezembro de 2018 não pleiteando sequer o recorrente a condenação da recorrida na obrigação de fazer consubstanciada na implementação dos benefícios convencionais em favor dos trabalhadores ressaltos que não há nos autos qualquer prova o indício de que o sindicato tenha sequer fiscalizado a implementação dos benefícios previstos na convenção coletiva de trabalho obrigação imposta no instrumento de negociação coletiva com efeito tendo a atuação do sindicato recorrente ocorrido em fragrante abuso de direito sindical reputa-se igualmente ilícito o objeto negociado qual seja a implementação de multa em favor exclusivo das entidades sindicais sim com esta fundamentação que é convergente eu estou mantendo a doutra sentença de origem o seu segundo votante estou inteiramente de acordo doutor Paulo Maurício acompanho integralmente dessa forma então fica julgado processo por unanimidade de acordo com o voto de sua excelência desembargador relator muito obrigado obrigado doutor uma boa tarde próximo por favor próximo processo é o 24 da pauta que é o 10.861 72 2016 é um RO recorrente Neide Silva Nogueira o SPOR e Banco Santander Brasil SA estão escritos para sustentação oral os advogados Paula Goulart Gonçalves pelo reclamado e Kleber Alves pelo reclamante boa tarde doutores doutor Júlio por gentileza para a leitura da conclusão eu estou conhecendo o recurso interposto pela reclamante e das contrarrações das contrarrazões rejeitando a preliminar suscitada no mérito estou provendo em parte o apelo para afastar a prescrição total declarada quanto aos pedidos relativos as diferenças salariais e consecutários em razão da inobservância da chamada políticas degrades determinando o retorno dos autos à origem para exame das pretensões formuladas como se entender de direito estou entendendo que fica prejudicado por hora a análise dos demais tópicos do apelo cujas razões deverão ser oportunamente renovadas se for o caso sob pena de preclusão a minha proposta sobre o voto o doutor fala pela reclamante vossa excelência tem a palavra excelência a preliminar da prescrição total melhor dizendo a prescrição parcial é da reclamante então a proposta de voto atende os anseios da reclamante o que eu gostaria só de requerer que fosse acompanhado pelos demais votantes eu gostaria só de reiterar o que foi dito em sede de contrarrazões destacando que somente em sede de recurso o que o reclamante passou a sustentar a hipótese de prescrição parcial entende portanto o banco reclamado que trata-se de inovação recursal mas a gente reitera as razões de contrarrazões muito obrigada doutor Júlio tem alguma consideração apenas observando que a prescrição pode ser agüida em qualquer instância na instância originária e em instância originária inserse inclusive o recurso ainda que feito de forma originária só não pode ser feito da sustentação sem que tenha contido a pretensão na peça recursal eu estou inteiramente de acordo doutor Paulo Maurício o posicionamento da turma é esse dessa forma então fica julgado o processo por unanimidade de acordo com o voto de sua excelência desembargador relator obrigado doutora obrigado doutor o próximo então é o 36 da pauta que é o 10.053 54 2016 12 mil 12 mil desculpe 12 mil 53 recorrente Jéssica Parecida de Paulo e Café Três Corações S.A. está escrito para sustentação oral o advogado Rodrigo Coimba Balsa pelo reclamado doutor Rodrigo boa tarde doutor Júlio por gentileza para a leitura da conclusão excelência eu conheço dos recursos interpostos pelas partes e das contrarrazões no mérito eu dou o provimento parcial ao apelo da reclamada para na letra A excluir da condenação o pagamento de indenização substitutiva de diferenças de vale alimentação adicional de periculosidade e reflexos na letra B determinar observância aos termos da OJ 394 da SDI 1 do colente ST na apuração dos reflexos das horasistas bem como na atualização dos direitos reconhecidos a ATR até 24 de março de 2015 e a partir dessa data ao índice IPCAE proveja em parte o recurso do reclamante para determinar na letra A o conto do adicional convencional ser mais benéfico em detrimento do adicional legal de 50% na apuração das horas extras intervalares e na letra B a apuração dos reflexos das horas extras em repousos considerando-se os dias úteis do mês e os dias de descanso neste incluídos os feriados eu mantenho inalterado o valor da condenação em face da compatibilidade Fernando eu estou com a palavra pelo tempo regimental excelente senhor presidente demais componentes dessa igreja corte eu só gostaria de ressaltar sobre a questão da aplicabilidade do artigo 62 aí no caso dos presentes autos pois restou comprovado nos autos a total ausência de controle sobre a jornada do trabalhador os próprios depoimentos colhidos nos autos demonstram repassando parte deles que o deslocamento era feito diariamente de casa para a rota que não existe nenhum tipo de controle da jornada para promotor que se trata de trabalho externo então vossas excelências apenas rogo pela aplicação do artigo 62 no caso dos autos doutor Júlio mantém o voto mantendo o voto a matéria é fática pela análise que eu fiz eu entendo que já está havendo a via subordinação horária eu estou mantendo as horas eu sou o segundo votante mas há uma divergência do terceiro votante eu vou permitir que o terceiro votante me anteceda para que eu então possa examinar o caso só fiz uma ponderação aqui o meu prezado ilustre relator em relação a fixação da origem do montante a título de aluguel indenização substitutiva eu peço estou pedindo o Vene aqui ele fixou a indenização substitutiva de 360 reais mensais e deu um acréscimo isso que eu acho que é meio complicado de 1.040 por ano e deu também deferiu também uma indenização substitutiva de 1.200 mensais de despesa com manutenção aluguel de motocicleta eu com a devida venda a gente tem fixado em outro processo o montante global até porque já recebia um valor irrisório realmente de 100 reais mas por se tratar aqui de motocicleta envolvendo a depreciação envolvendo o gasto envolvendo todos esses valores que ele pleiteou eu sugeriria um valor máximo de 400 mensais englobando todos os pedidos dele porque se a gente mantiver essa indenização que foi fixada na origem o valor anual dele vai chegar em torno de 19 mil reais e não é nosso tema analisado aqui na turma realmente temos dado sim a questão de aluguel a manutenção mas a motocicleta já não é igual esse montante que o juiz de primeiro grau fixou só de aluguel de ressarcimento de despesas manutenção e aluguel 1.200 reais isso equivale quase a um veículo automotor e não motocicleta uma moto sugeriria uma moto dessa hoje zero quilômetro custa 8 mil reais pois é só essa ponderação quase 3 motos eu acho que é que exagerar também eu vou acompanhar a divergência de vossa excelência inclusive na sugestão 400 reais por mês já englobando tudo é o que vai dar o valor de 500 por mês porque já recebia 100 eu vou manter minha proposta de voto que está afinada com a prova dos autos mas eu faço a adequação pois não provimento parcial 400 reais por mês por mês aí nós estamos decotando aqui os os mil que a sentença deu 360 o vossa excelência está majorando para 400 mas estão decotando 1.040 por ano isso além da indenização substitutiva de 1.800 da reclamada isso provimento parcial da reclamada já tem o provimento parcial dela aqui letra A letra C letra B não tem letra C tem B não mas seria a letra C eu vejo em parte o recurso ah não no caso da reclamada é porque aí vai ser provimento da reclamada letra C para estabelecer como indenização pelo uso do seu veículo no serviço o valor de o uso desgaste aluguel estou dando o provimento para excluir da condenação os valores arbitrados em primeira instância a título de aí eu explico aqui a título de 1.040 reais por ano e de indenização substitutiva de 1.200 mantendo apenas a indenização de 400 reais mensais é é este o provimento não mantendo majorando apenas a indenização substitutiva de 360 para 400 reais mensais nos termos do entendimento majoritário dessa forma então doutor fica julgado o processo por unanimidade exceto nesse aspecto que fica por maioria vencido o relator obrigado silêncio muito obrigado obrigado doutor boa tarde doutor juro só empresta essa anotação para ela fazer aqui claro eu não fiz a quer que eu leia para ela não só empresta não porque eu não notei não só falei oral mas se eu quiser faça aqui para excluir letra c para excluir da condenação os valores arbitrados deixa eu ler arbitrados cá fica já um corteste valores arbitrados a título de indenização de veículo no importe de 1.040 reais e 1.200 reais majorando apenas a indenização substitutiva de 360 para 400 reais mensais como se apurar para 400 400 que foi o entendimento da maioria como se apurar como se apurar pode por gentileza chamar o próximo que é o 27 próximo é o 27 da pauta que é 11.137 53 2018 é um APPS 27 agravante Ana Paula Gomes Coelho agravado posto legal Maciel limitada está inscrita para sustentação oral advogada Tânia Pedrosa Rosa pela agravante boa tarde doutora Tânia boa tarde doutor Júlio por gentileza para a leitura da conclusão doutora eu estou conhecendo a grava de petição interposta pela reclamante numerto respeitosamente estou negando de provimento doutora com a palavra boa tarde excelentíssimo representante do ministério público ilustres desembargadores senhores advogados prezados servidores e demais presentes a exceção de julgamento pois bem o recurso ele foi interposto em fase da decisão da doutora magistrada de origem em que se entendeu pela não aplicação da multa pela violação do acordo ao entender da reclamante houve violação do pactuado em ata de audiência pois não foi observado o modo do pagamento o lugar do pagamento e por consequência também atingiu o prazo de pagamento do acordo na ata de audiência ficou constando que a reclamada teria que pagar na Caixa Econômica Federal na agência 1402 todavia a reclamada fez o pagamento no Banco do Brasil e não na Caixa Econômica Federal e assim entende que ficou bem claro no acordo que deveria ser na Caixa Econômica a advogada no caso a procuradora da reclamante teve que ir na Caixa Econômica foi negado o pedido procurou o magistrado de origem que respeitosamente ele entendeu por não antecipar as demais parcelas e aplicar a multa tendo em vista que o Banco do Brasil é um órgão federal assim como a Caixa Econômica foi a justificativa dele mas aí emitiu um alvará com o alvará também depois o Banco do Brasil negou que aí depois teve que emitir uma outra determinação judicial para o Banco do Brasil realizar o pagamento com isso a reclamante foi receber o crédito dela a parcela de abril apenas mais de 20 dias mais de 20 dias depois então assim por ser parcela trabalhista de natureza alimentar passou muito prazo e quem teve responsabilidade foi a reclamada ela sabia na ata de audiência o local de pagamento tanto é que ela isso aí já era a sexta parcela das prestações ela não poderia ter incorrido nesse erro porque ela tinha responsabilidade sabia do modo de pagamento então houve sim violação e não só do modo do lugar do pagamento mas também do prazo então o que justificaria a aplicação da multa de 50% então eu peço respeito peço ver a decisão do relator e aguardo possível divergência ou modificação na decisão de origem obrigada doutor Júlio senhora me permita a seguinte ponderação primeiro eu faço a transcrição literal do motivo do indiferimento da multa da primeira instância do juiz da primeira instância está lá indefira o pedido de aplicação de multa uma vez que o banco do Brasil também é banco oficial e não há prejuízo para o autor que o depósito seja feito desta forma devendo apenas como fez solicitar ao juízo o competente alvará como presente uma vez que a instituição não aceita a liberação mediante guia de depósito ainda que autenticada pela secretaria fecho asma a segunda parte do meu voto alguém está em equívoco ou o relator a ilustre advogada ao sustentado da tribuna que o acordo teria que ser pago exclusivamente na caixa eu estou acrescentando em complementariedade que a multa foi prevista apenas pela ausência de quitação na data aprazada é o que se lê do documento ID D2A8080 página 2 o que não ocorreu não alcançando o fato de o depósito ter sido realizado no Banco do Brasil e não na CEF como consignado na ata eventuais contratempos decorrentes procedimentos do Banco do Brasil não tem o condão de imputar ao executado que vem efetuando o pagamento das parcelas do acordo tempestivamente qualquer responsabilidade no atraso da liberação do crédito do obreiro então restaram em colunas os princípios da proteção do trabalhador da legalidade e do devido processo legal eu nego o provimento mantenho o voto apenas ressaltando a ocorrência deste arquivo eu sou o segundo votante estou inteiramente de acordo e eu tenho muito pouca muito pouca paciência com o acordo pago a destempo ainda hoje tem um processo na pauta não me lembro de quem é que eu estou me dando como vencido porque houve o atraso de um dia no pagamento eu acho que o acordo tem que ser cumprido integralmente agora eu não vejo nenhum nenhum prejuízo para o reclamante ou para a reclamante no caso não vejo nenhum prejuízo porque o acordo foi feito na data certa e por um problema burocrático não foi recebido da forma como a reclamante queria mas eu não vejo nenhuma implicação não vejo nenhum prejuízo da reclamante não constou dados se tivesse constado eu só peço o veneno nós estamos votando exclusivamente na Caixa do Norte Federal eu examinei não eu examinei aqui no acordo eu vi eu vi no acordo que realmente tem a forma de pagamento é na Caixa no Banco do Brasil o Caixa do Norte mas no entanto eu acho que não há problema nenhum porque é um banco oficial recebeu do mesmo jeito e normalmente nas varas do trabalho que é contagem contagem nas varas do trabalho do interior não sei se contagem é assim doutor Manuel pode me ajudar doutor Manuel contagem tem posto do Banco do Brasil do Caixa Econômica não tem mas inclusive fica mais fácil mas na minha vara por exemplo onde eu trabalhei 20 anos tem posto da Caixa Econômica do Banco do Brasil não vejo nenhum nenhum problema para reclamante receber e fico muito temeroso com esse negócio de aplicação de multa porque pressupõe até um enriquecimento sem causa em alguns casos não sei se é esse aqui porque eu não não examinei tão a fundo assim a ponto de fazer essa referência mas eu fico muito temeroso apesar do que tem muito pouca paciência para acordo pago fora do tempo doutor Paulo e aqui também com a devida vena da ilustre advogada a multa foi pactuada só em caso de não quitação na data aprazada mais nada estabelece um acordo não fala não fala indicou até 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 uma coisa não é discussão mas por que só existe um estabelecimento lá na vara só de um lá em contagem porque na época a caixa alugou o prédio todo e cedeu para a justiça de trabalho com uma clausa de exclusividade lá hoje o prédio é do tribunal não sei se já instalou o banco do Brasil lá mas na época não tinha eu vou fazer um ofício para o presidente olhando isso aí também todo mundo tem que dar abertura para todo mundo até para facilitar a vida de todos desde que o banco seja oficial que tenha como todos os bancos são eu acho que não tem problema eu tenho flexibilizado já aproveitando o que você já falou doutor Júlio nós já votamos dois ou três processos curiosamente nesse sentido quando ultrapassa a questão em uma palavra até meio de vez em quando eu procuro nem falar mas é essa mesmo é uma razoabilidade porque não vê a intenção da pessoa ou da empresa de criar um óbice quando tem a gente até vê causar dano até esses atrasos que a gente tem votado nesse sentido vossa excelência tem ficado vencida eu tenho flexibilizado com todo o respeito de um dia então estou acompanhando integralmente com respeito a ilustre advogado dessa forma então fica julgado o processo por unanimidade de acordo com o voto de sua excelência de embargador relator ok obrigado eu vou fazer lá o que um tem e o outro não tem próximo processo é o 5 da pauta que é o 10.116 86 2019 é o PPS agravante é Lourdes Maria Pereira de Almeida e agravado Vanderlein de Assis Rodrigues está escrito para sustentação oral o advogado Marlon Henrique de Castro Santos pela agravante doutor Júlio eu conheço do agravo de petição interposto pela executada da contraminuta no mérito do provimento ao agravo para excluir a multa moratória constante do acordo homologado é nós falamos dele aí pois não doutor a excelência já viu já viu já viu como posicionamento da turma a excelência fica à vontade como o senhor até adiantou no voto da colega nesse caso o atraso foi de apenas um dia útil como bem observado num espaço mas curiosamente a magistrada de primeira instância considerou como atraso e aplicou a multa de 50% além do período ínfimo que foi atrasado tem que levar em consideração também que essa era a primeira parcela a segunda parcela foi paga antecipadamente com mais de 7 com quase 6 dias 6 ou 7 dias se não me engano de antecedência então qualquer eventual prejuízo que a reclamante teria não ocorreu até mesmo porque o acordo vencia numa sexta-feira caso fosse pago em cheque o pagamento na segunda também supriria essa lacuna da compensação do cheque então qualquer óbvio modo que se olha esse caso a conclusão é a mesma não houve o prejuízo para justificar essa multa eu por uma questão de coerência eu estou mantendo a multa doutor Paulo estou acompanhando o ilustre relator então eu fico vencido que eu mantinha a multa mas no entanto por maioria prevalece o voto de sua excelência o desembargador relator obrigado boa tarde boa tarde mas prometo que vou pensar pessoa física essa aqui por exemplo pessoa física um dia útil camarada contando recebendo um dia na sexta-feira já tinha até comprado umas cerveiras tem mais outra não nessa sala não terminadas as sustentações orais nessa sala passaremos a sala de 14 e 1 cujo relator é o excelentíssimo desembargador Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes primeiro processo é o 25 da pauta que é o 10.984-62-2017 é um RO recorrentes Eduardo Barreto na Cimenta e município de Nova Lima recorrentes os mesmos está escrito para sustentação oral o advogado Cistro Gênes Soares Rodrigues pelo reclamante isso não deve ter sustentação 22 do doutor já foi julgado já foi julgado a caixa escolar Rosilene Teixeira caixa escolar 10.823 22 não tem sustentação não não tem sustentação então foi separado por aqui é ele não tem não 22 não acabou boa tarde doutor esse é 25 esse é o 25 que é o 10.984 doutor Tadeu 25 doutor Tadeu 10.984 só um instante doutor está abrindo aqui que o meu para variar caiu tudo aqui vossa excelência fala pelo reclamante sim senhor indo direto a conclusão doutor eu estou conhecendo o recurso do reclamante e do adesivo do reclamado no mérito estou dando provimento ao recurso do reclamante para julgar procedente em parte os pedidos iniciais para condenar o reclamado ao pagamento da gratificação de função da lei número 2023 de 2017 e do decreto número 4352 de 2012 com o pagamento das parcelas vencidas a partir da data da supressão que é de dezembro de 2016 até 31 de julho de 2017 data que foi feita a conversão do regime seletista para o estatutário com reflexo nas férias abono constitucional das férias dos décimos terceiros salários depósitos de fundo de garantia ano-ênios e adicional de férias previsto em acordo coletivo determino que sejam aplicados os índices oficiais da remuneração básica e juros juros previstos na caderneta de poupança na forma do artigo primeiro F da lei número 9.494 de 97 declaro a natureza salarial das parcelas exceto dos depósitos do fundo de garantia e fixo o valor da condenação em 20 mil reais com custas de 400 reais pelo reclamado isento na forma legal prejudicado a análise do recurso reclamado que versa sobre o pagamento de honorários advocatícios por parte do reclamante em razão da sucumbência do réu é minha proposta de voto a excelência tem a palavra se quiser pelo prazo regimental vou aguardar eventual divergência excelência doutor Paulo Maurício confesso que eu reli esse processo mais de três vezes eu fiquei em dúvida mas eu estou acompanhando doutor doutor Manoel estou de acordo de acordo dessa forma então fica julgado processo por unanimidade de acordo com o voto do relator obrigado doutor boa tarde próximo processo 17 da pauta 10.589 63 2018 recorrentes Flamarion Vanderlei Filho Agropecuária Tapuio Limitada e recorrido Verique dos Santos Rodrigues está escrito para sustentação oral pelos reclamados o advogado Francesco Reale Serra registrando o recebimento de memorial e indo direto a conclusão eu estou conhecendo do recurso interposto pelas reclamadas Flamarion Vanderlei Filho e Agropecuária Tapuio e no mérito negando-lhe provimento vossa excelência tem a palavra boa tarde senhores desembargadores senhores membro do Ministério Público servidores colegas advogados esse caso se refere a um um infortúnio de confiança na boa fé excelência o senhor Flamarion tinha uma operação de produção de bananas em duas fazendas em Jaíba e com a seca que o visitou na época de 2014 2012 ele perdeu a produção e resolveu encerrar as atividades produtivas das fazendas demitiu todos os 200 funcionários a ressalva de dois vigias para que guarnecessem as benfeitorias das duas fazendas com o passar do tempo alguns trabalhadores insatisfeitos com as rescisões trabalhistas ajuizaram ações demandando o pagamento de algumas verbas que entendiam ser devidas o senhor o senhor Flamarion como se vê do preâmbulo da petição inicial reside em Belo Horizonte a fazenda então fica a mais de 500 quilômetros de distância e não teria condições de frequentar a cada uma das audiências inaugurais ou de julgamento das ações trabalhistas foram mais de 40 ações e diante deste fato chamou o seu ex empregado o senhor Eric que também havia sido demitido por ocasião do encerramento das atividades das duas fazendas e pediu a ele uma ajuda para que ele se fizesse como preposto nas audiências para tentar mediar acordos o senhor Eric aceitou e pediu que em contrapartida pudesse utilizar o maquinário da fazenda para aplicá-lo na construção de estradas atendendo a contratos do DR nas obras locais feito o acordo eles conseguiram então se ajudar mutuamente e sob aquilo que nós entendemos o preceito da boa-fé é o objetivo contrato de natureza civil passado um tempo feitas as conciliações ou as presenças em audiência o senhor Eric deveria devolver o maquinário utilizado e reteve um deles parece que a caminhonete não tinha sido devolvida ensejando então que o senhor Flamarion não fizesse um registro de ocorrência a respeito do caso e a partir de então tudo que era bonito e bom tornou-se ruim diante desse litígio que tinha nascedor nesse desencontro comercial a vida entre as partes foi então que o senhor Eric ajuizou uma ação trabalhista pedindo reconhecimento de vínculo empregatício para o cargo de gerente ganhando uma pretensão ou um salário de seis mil reais alegados o que nos espanta e surpreende é que quando o verdadeiro vínculo empregatício do senhor Eric ainda era vigente seu último salário era de 4.900 reais terminado em setembro de 2014 e pelo depoimento pela oitiva do próprio Eric próprio reclamante ele confessa que foi solicitado a ajudar o senhor Flamarion em presença nas audiências da justiça do trabalho e a contrapartida foi exatamente o uso do maquinário das fazendas para que ele pudesse prestar serviços ao DR testemunha Hamilton confirma os fatos estranhamente a testemunha ou as testemunhas utilizadas pelo reclamante dão conta de que ele corria as fazendas de tempos em tempos para verificar se estava tudo ok bom se fôssemos utilizar esses depoimentos como prova no mínimo no mínimo há de argumentando apenas por amor ao debate no mínimo ele seria então um vigia não gerente da fazenda ademais de tudo notamos que pelo fato do senhor Flamarion residir a mais de 500 quilômetros de distância não havia a vigilância sobre o desempenho do suposto cargo de gerente e tampouco não houve como não há prova de pagamento de onerosidade do contrato o senhor Flamarion não prometeu pagar salário como nunca pagou fato negativo alegado na defesa e que não foi combatido pelo reclamante que atraiu para si a obrigação de comprovar os requisitos necessários para reconhecimento do vínculo empregatício é de se perguntar que não há os elementos mínimos para garantir-se que houve de fato a contratação seletista de um empregado e é de se indagar também se o senhor o é que tivesse a pretensão de fazer a contratação com vínculo ou com essa subordinação onerosidade em substituição ele foi inclusive ele nem compareceu a todas as audiências se fosse o caso o senhor o é que não teria necessidade de fazer um ajuste de vontades ele poderia ter novamente contratado como um gerente pagando salário mas a fazenda estava fechada ele não precisava de um gerente é incoerente não faz sentido pelo que exposto no recurso nós pedimos venha ao senhor devagar do relator para pedir provimento ao recurso vamos lá doutor quanto a onerosidade vossa excelência falou muito bem quando apresentou as suas razões orais quando falou que ele recebeu em contrapartida contrapartida do que doutor? do trabalho ele recebeu em contrapartida caçamba trator saveiro F4000 roçadeira carreta de trator e uma moto que está sumida uma roçadeira e uma carreta de trator não é só em espécie que é feita a contrapartida a contrapartida pode ser feita também através de material que parece que foi o combinado entre as partes vossa excelência então no quesito de onerosidade eu já acho que está comprovado vossa excelência disse também que ele ficava a 500 quilômetros de distância e não podia então observar se ele é gerente ele atua como longa manos do empregador então não há necessidade se ele confia no gerente que ele tem não há necessidade da presença dele física ali olhando se não vossa excelência já imaginou um banco que tem agência em vários lugares um banco igual o Bradesco por exemplo vamos só imaginar o Bradesco a sede do Bradesco fica lá em em Alphaville lá em São Paulo Cidade de Deus Cidade de Deus fica lá na Cidade de Deus vossa excelência quem fica no Bradesco no Santander é quem fica na Cidade de Deus no no Alphaville vossa excelência imaginou que na verdade é barueria vossa excelência imaginou o presidente do banco fiscalizando agência por agência o dia inteiro tem que ter gerente para isso é que tem o artigo 62 que fala nisso então eu entendo que está comprovada a relação de emprego pelas provas trazidas aos autos e dessa forma estão pelas mesmas razões do juízo a cor eu estou mantendo a decisão doutor Paulo Maurício o fato é que a coisa começou bem e terminou mal é é posição do Flamarion dando como o representante dele eu acho que não existe forma maior de demonstrar essa essa fidúcia aí colocá-lo como preposto deve ter acontecido alguma coisa extra autos que não está aqui porque o que está no processo realmente não tem como fugir o relator analisou toda a matéria né e houve sim uma prestação de serviço aí eu achei interessante também que ele não pede um centavo de salário não tem pedido salário pois é só verba recisória pois é então com todo o respeito viu doutor estou acompanhando integralmente a proposta do Ilúcio relator doutor doutor Manoel Barbosa é uma questão como diz o diz o Sérgio Marlando o povo quer saber né se ele consultou advogado antes de praticar esse ato porque depois o rei derramado não volta para o copo é complicado inteiramente de acordo dessa forma então fica julgado processo por unanimidade de acordo com o voto do desembargador relator como é que é pagou os outros acordos pagou pagou todos menos mal agora e outra coisa também se estava 500 km a fazenda está parada e tudo mais para que que tem empregado outra coisa séria não é brincadeira eu lembro de uma frase atribuída a Voltaire esse tipo de negócio faz com amigo e Voltaire tem uma frase séria que diz meu Deus livrar-me dos meus amigos inimigos eu mesmo cuido doutor boa tarde boa tarde próximo por favor 21 da pauta 10.815 12.2015 é um RO recorrentes Renan Cleiton de Souza e Rodomídez Transportes Limitada está escrito escrita para sustentação oral advogada Daniela Rafael de Andrade pela reclamada advogada ausente 10.815 doutor Paulo há uma divergência do doutor Manuel sobre eu consegui abrir a respeito dos diários de bordo doutor está dando validade aos diários de bordo ou não ou não vou acompanhando vossa excelência com devida venda aqui de novo pois não então vencido doutor Manuel Barbosa que que adotava a jornada estabelecida nos diários de bordo nos demais aspectos por unanimidade nesse aspecto vencido doutor Manuel Barbosa pode chamar o próximo por favor vou até estudar esses diários de bordo próximo é o 20 da pauta esse negócio de diários de bordo é igual cartão de ponta estabelecer o diário de bordo então aí obriga o cara vai ser nada desse jeito não é? para sair 20 da pauta é o 10.806 63 2015 é uma P agravante sindicato dos empregados em empresas de processamento de dados serviços de informática e similares do estado de Minas Gerais com certos tecnológicos e os agravados os mesmos está escrita para sustentação oral a advogada Júlia Maciel de Lima pela reclamada boa tarde doutora Júlia eu estou conhecendo dos agravos de petição das partes exceto dos pedidos recursosais da executada citados na admissibilidade pelas razões ali constantes que integram essa conclusão e no mérito estou negando provimento aos agravos de petição doutor eu vou voltar aqui ao 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 a admissibilidade eu estou conhecendo dos agravos exceto nos pedidos recursosais da executada de exclusão dos cálculos de liquidação de Ângelo Fares Menem Cássia Abdala Pascoal e Mateus Cavalieri bem como os pleitos de retificação da proporcionalidade do 13º salário de 2014 quitado ao substituto Arla Iris de exclusão da PLR de 2014 em razão do pedido de demissão do substituído João Ricardo Nunes de Moraes e o afastamento da apuração das parcelas durante o período de afastamento por motivo de doença do substituído Alexandre Batista da Silva pois tais pleitos não foram apreciados pela decisão agravada e a executada não cuidou de opor embargos declaratórios para ver sanadas essas omissões de modo que não é possível conhecer e apreciar os citados pedidos diretamente em sede de recurso ordinário sob pena de recurso ordinário de apelação sob pena de supressão de instância vossa excelência tem a palavra pelo tempo regimental eu só gostaria de saber se tem divergência pois não doutor Paulo tem não doutor Manuel de acordo vossa excelência então fica ciente de que o processo está julgado por unanimidade de acordo com o voto do relator obrigado obrigado doutor boa tarde 34 da pauta é o 11.566 70 2018 é o rito marisco recorrente o o nosso querido preju até doutor eu estou conhecendo do recurso ordinário interposto pelo reclamante e no mérito negando-lhe provimento é minha proposta de voto vossa excelência tem a palavra senhor presidente considerando que a proposta de voto acrescenta integralmente os endereços da reclamada recorrida pede-se que seja acompanhado doutor Paulo outro angu de caroço estou de acordo doutor cai só para mim doutor Marlon doutor Marlon tudo bem doutor Manuel Barbosa doutor Marlon doutor Marlon dessa forma então fica julgado o processo por unanimidade de acordo com o voto do relator obrigado uma boa tarde desculpa a voz rouca mas bem que eu não precise sentar pelo cruzeiro ou pelo Atlético? Flamengo perde o processo aqui deve ter sido ontem há uma inscrição feita aqui nessa sala no processo número 23 está escrito na outra sala mas ele é do 23 é o 10.928 10.2018 é um RO recorrente Itaú no Banco SA e recorrente Aline Costa Cardoso está escrita para sustentação oral a advogada Joana de Vasconcelos Leite Mendes pelo Banco Itaú 920 é o 10.928 indo direto a conclusão eu estou conhecendo do recurso ordinário interposto pelo reclamado com exceção dos pedidos de exclusão dos reflexos de parcelas deferidas em PLR bem como reflexos de horas extras no repouso semanal remunerado inclusive aos sábados e no mérito dando-lhe provimento parcial para determinar 1 os honorários advocatistas de sucumbência a cargo do Banco Real devem ser apurados nos moldes da OJ 348 da SDI 1 do TST sem a dedução dos descontos fiscais ou previdenciários a teor da OJ mencionada com exceção apenas da cota a parte das contribuições previdenciárias a cargo do empregador que não integra a base de cálculo dos honorários advocatistas tendo em vista a tese jurídica prevalecente número 4 desse TRT e 2 que a atualização monetária seja realizada no período anterior a 25 de março de 2015 pela TR e no período posterior a essa data pela aplicação do IPCAE é a minha proposta de voto a excelência tem a palavra pelo tempo regimental boa tarde excelências boa tarde a todos boa tarde eu vou me ater então a questão da equiparação o caso em tela o reclamante ele era gerente uniclass gerente de contas pessoa física essa é uma questão que a gente vem trazendo recorrentemente aqui no tribunal e insistindo na tese do banco no sentido de que o banco Itaú ele é segmentado bom dentro de uma agência bancária eu tenho hoje um gerente geral um gerente de contas pessoa física um gerente de contas de pessoa jurídica do segmento MP4 fora da agência eu tenho plataformas de MP1 MP2 MP3 queria chamar atenção excelências para o depoimento pessoal da reclamante que trouxe muita estranheza ao banco porque ela diz que ela nunca trabalhou com os paradigmas que ela acha que eles eram do personalité que ela acha que eles eram que um deles era da MP1 e segundo o relato tanto do preposto do reclamado quanto da testemunha ou vidarrogo da empresa ficou claro que os paradigmas jamais laboraram no segmento personalité jamais laboraram na empresa Zoom jamais laboraram em empresas 2 jamais laboraram em empresas 3 ficou restou comprovado que eles trabalhavam dentro de agências agências distintas da reclamante porém agências distintas o que me traz estranheza é que isso não foi considerado em sede de sentença que a data salvo melhor juízo é uma confissão de que a reclamante sequer conhecia os paradigmas não tem nem noção do que eles faziam se ela afirma em seu depoimento que eles faziam parte do segmento completamente diferente do segmento varejo que é o segmento personalité ou o segmento empresas 1 2 e 3 tanto é tanto é que quando esse escritório adverso que eu respeito muito jamais houve preposto e tendo em vista a confusão que sua própria cliente fez ela pediu para ouvir a preposta falando mas eles já foram de personalité aí a preposta não não foram tentando consertar a confissão de sua própria cliente uma outra questão excelências na sentença primeva a adulta juíza ela fala que o senhor Tiago paradigma não tem diferença bienal porque ele era gerente de contas e depois gerente de relacionamento na defesa e como é sabido desse tribunal isso é uma mudança realmente de nomenclatura do Itaú do Unibanco para o Itaú Unibanco então todo mundo era gerente de contas de pessoa física para ficar como veio o Unibanco era de segmento Uniclass ficou gerente de contas Uniclass então não quer dizer que gerente de contas é uma coisa gerente Uniclass é outra é a mesma coisa e o que me causou estranheza data vênia máxima vênia é que sempre quando a gente enquanto banco fala olha são segmentos diferentes dessa vez a nomenclatura gerente de contas e gerente Uniclass a diferença de nomenclatura é essa que nós sempre defendemos que realmente é a mesma coisa dessa vez ela faz diferença para não comprovar a diferença bienal entre reclamante e paradigma então queria só salientar esses pontos e pedir vênia ao doutor relator para pugnar pela divergência do voto dos demais votantes e reiterar os termos do meu recurso ordinário agradeço pois não é sempre elogiando a brilhante sustentação feita da tribuna é nesse caso aqui data vênia se trata de uma equiparação salarial em cadeia então competia a reclamante fazer prova de exercício da função idêntica ao paradigma imediato e a reclamada a fazer prova dos fatos impeditivos modificativos ou extintivos da equiparação salarial que ao meu ver não foi comprovado nos autos as fichas de registros trazidas aos autos revelam que a reclamante foi contratada em 1 de 2 de 2012 para ocupar o cargo de gerente de relacionamento Itaú classe 1 função que exerceu durante toda a contratualidade a reclamada a paradigma Maísa foi admitida em 4 do 6 de 2007 mas passou a função de gerente de relacionamento Itaú classe 1 em 1 do 4 de 2012 o modelo Marcelo foi admitido em 5 de maio de 2008 passando ocupar o cargo em questão na data de 1 do 12 de 2014 e por fim o paradigma Tiago foi admitido em 7 do 1 de 2005 mas foi promovido ao cargo de gerente de relacionamento Itaú classe 1 em 1 do 6 de 2012 dessa forma então eu entendo que está comprovada a equivalência das funções exercidas e portanto entendo que são devidas as diferenças salariais pertinentes então eu estou mantendo integralmente o meu voto doutor Paulo Maurício como vai minha eficácia da ilustre advogada chega a comover porque bem estudou o processo mas nós também estudamos viu doutor e aqui a prova é documental por isso que eu não conhecia os paradigmas simples só pegou as fichas funcionais de todos os paradigmas estou acompanhando doutor doutor Manoel Barbosa de acordo dessa forma então fica julgado o processo de acordo com o voto do relator boa tarde muito obrigada excelência boa tarde e parabéns pela sustentação como ouvinte mas não quase pedi isso eu não vi depoimento eu fui lembrando o processo obrigado excelência boa tarde terminadas as sustentações orais nesta sala passaremos a sala de 146 cujo relator é o primeiro processo com inscrição para sustentação oral é o 16 da pauta não continua na sala doutor doutor é na mesma sala mas só que que agora tem que dividir não aceita mais que agora divide tá então é o 16 da pauta que é o 10.800 178 20 2016 agravante Regina Célia Aparecida Salles Caixa Econômica Federal recorridos mesmo está escrito para sustentação oral advogada Daniela Rodrigues Botinha pela reclamante essa é de 24 de 24 vocês boa tarde doutora vou direto a conclusão que é imensa então vou pedir a vossa excelência que preste muita atenção para não ter que voltar eu estou conhecendo dos recursos interpostos com exceção do pedido de condenação ao pagamento de reflexo do repouso semanal remunerado das horas extras deferidas a título de intervalo do artigo 384 da CLT contido no apelo da reclamante por ausência de interesse recursal no mérito estou dando provimento em parte ao recurso da reclamante para um conceder-lhes benefícios da justiça gratuita e afastar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da reclamada dois fixar a jornada de trabalho da autora do início do período imprescrito até 1 de 8 de 2013 como sendo de 9 às 19 horas com uma hora de intervalo exceto em dois dias da semana em que o intervalo foi reduzido para 30 minutos acrescendo a condenação o pagamento das horas extras assim consideradas as excedentes a oitava e quadragésima semanal no período supramencional salvo nos períodos de substituição como gerente geral observada a frequência registrada nos espelhos de ponto observados os demais parâmetros fixados em sentença para as horas intervalares definidas na sentença por habituais são devidos ainda os mesmos reflexos definidos para as horas extras decorrente da ausência da concessão do intervalo previsto no artigo 384 da CLT 3 condenar as réis ao pagamento de uma hora extra diária decorrente da supressão parcial do intervalo intrajornada observada a frequência de supressão dois dias na semana e o período e o período imprescrito do contrato de trabalho até 1 de setembro de 2013 mantidos os demais parâmetros fixados em sentença para as horas intervalares além dos mesmos reflexos definidos para as horas extras decorrentes da ausência da concessão do intervalo previsto no artigo 394 da CLT 4 determinar a utilização da variação do IPCAE para atualização das parcelas monetárias da atualização monetária das parcelas trabalhistas definidas nesta decisão mas apenas a partir de 25 de março de 2015 devendo ser utilizada a TR no período anterior 5 determinar a incidência dos juros de mora de 1% ao mês a partir da data do ajustamento da ação de forma não capitalizada na forma prevista pelo artigo 39 parágrafo 1º da lei 8.177 de 91 observando-se ainda o disposto na súmula 200 e na OJ 400 da SDI 1 ambas do TST ao apelo da reclamada dou provimento parcial para determinar que da condenação ao pagamento do intervalo de 15 minutos previsto no artigo 384 da SLT nos dias em que houve labor extraordinário sendo excluído os dias em que as variações do horário no registro de ponto não excederem de 5 minutos observado o limite máximo de 10 minutos diários na forma do artigo 58 parágrafo 1º da CLT eleva o valor da condenação fixado em 15 mil reais para 25 mil reais com custos processuais de 500 reais pela reclamada essa é a minha proposta de voto a excelência tem a palavra pelo tempo regimental para apresentar suas razões boa tarde a todos eu gostaria de sustentar excelência só a questão da negativa de prestação judicial que foi objeto do nosso recurso porque o juiz de primeiro grau ele não analisou o pedido da reclamante referente às horas além da sexta diária pela inexistência de cargos de confiança só com relação a alteração lesiva do normativo interno aí a reclamante fez um nós fizemos em baixa declaração e a decisão ficou mantida nesse sentido aí eu gostaria só de reiterar nós entendemos que houve negativo de prestação judicial foi feito prova nesse sentido mesmo assim ficou mantido dessa forma como se o pedido fosse apenas com relação a alteração de jornada por normativa interna só isso senhora obrigado eu estou entendendo que não assiste razão a reclamada uma vez que não verifiquei a ausência de fundamentação na decisão as questões apresentadas foram analisadas pelo juízo de forma fundamentada conforme seu livre convencimento na forma do artigo 93 inciso 9 da constituição federal dessa forma então ainda que houvesse algum problema nessa ordem o apelo o amplo apelo efeito devolutivo do apelo permitiria que essa omissão que acaso ocorresse fosse suprida por essa instância revisora então portanto eu entendo que não há negativa de prestação jurisdicional também nesse aspecto doutor paulo maurice doutor acompanhando doutor manuel barbosa de acordo dessa forma então fica julgado o processo por unanimidade de acordo com o voto do relator muito obrigado boa tarde obrigado senhora boa tarde próximo processo é o 10 da pauta 10.634 82 2018 é um R.O. recorrente Mataboy Alimentos Limitada e recorrido Elto Prudesso da Cunha está escrito para sustentação oral o advogado André Schmit de Brito pela reclamada boa tarde doutor André boa tarde indo direto à conclusão eu estou conhecendo do recurso da reclamada e no mérito dando-lhe provimento parcial para limitar o pagamento do intervalo do artigo 253 da CLT apenas durante o período de 25 de junho de 2013 a meados do ano de 2016 fixando-se como sendo junho de 2016 tem um erro aqui um erro material aqui permanecendo demais parâmetros da decisão de origem fica mantido o valor arbitrado da condenação porque ainda compatível e para efeito de incidência das contribuições previdenciárias e imposto de renda permanecem as discriminações das verbas salariais feitas pela sentença de origem é a minha proposta de voto que é junho de 2016 2016 em vez de 15 doutor André com a palavra por gentileza eminente devagador presidente lúcio companheiro doutor Turma dos representantes ministérios públicos senhora secretária colegas presentes em verdade essa conclusão com relação a essa hora essas horas do artigo 253 ela converge com a conclusão da perícia então se reitera que seja mantida a decisão e sobra uma questão remanescente que é uma questão até de direito a sentença deu declarou invalidade do acordo coletivo de banco de horas relativos ao banco de horas pela incidência do artigo 60 de que haveria a atividade de trabalhamento de atividade insalubre invalidava essa disposição convencional o que sustentou a reclamada foi exatamente o contrário porque no mesmo acordo que se estipulou essa questão do banco de horas se estipulou o pagamento do adicional de insalubridade e com outras cláusulas mais benéficas aos empregados então entendendo que não o próprio instrumento normativo é que autorizou e que foi registrado do Ministério do Trabalho porque previu o pagamento dessa insalubridade não haveria como invalidar o banco de horas pela previsão do artigo 60 então essa questão remanescente é que a reclamada insiste na reconsideração do voto do eminente relator e no elastecimento do provimento para que seja excluída essa condenação em horas extras decorrente da invalidade do banco de horas sócio data venda estou mantendo integralmente a minha decisão doutor 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 dessa forma então doutor fica julgado o processo por unanimidade de acordo com o voto do relator obrigado doutor prazer próximo processo é o 19 da pauta que é 11.043 68 2018 recorrente supermercados BH comércio de alimentos limitado e união federal PGFN está escrito para sustentação oral o advogado Rodrigo Coimbra Balsa pelo reclamado pelo supermercado 11.043 boa tarde novamente indo direto a conclusão acho que a senhora não vai querer falar eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto e no mérito dando-lhe provimento para julgar insubsistente o alto de infração que me refiro e declarar nula multa decorrente assim como o ato declaratório da dívida fiscal e a inscrição na dívida ativa correlata invertido o ônus da sucumbência fixo no honorário advocacício ônus da ré no importe equivalente a 15% sobre o valor dado à causa 15 mil reais as custas processuais arbitradas em 2% do valor atribuído à causa no importe 2 mil reais fica a cargo da ré União Federal que é isenta essa é a minha proposta de voto doutor Paulo Maurício eu só espero que a empresa não se acomode não porque é um caso meio inédito né ela procurou mesmo e tem prova nos autos mas espero que ela não se acomode continue e aqui eu estou dizendo inclusive como presidente do comitê de de acessibilidade porque isso aqui é que dá validade aos julgamentos para a gente verificar o que está acontecendo na realidade o senhor reparou tanto de associação o relator leu o terceiro votando também foi muito ofício é o que está acontecendo infelizmente estou plenamente de acordo do presidente eu examinei detidamente isso também estou sugerindo até uma publicação por quê porque é uma coisa se você me permite só para publicar por quê porque é verificar que a empresa aqui pelo menos está tomando uma providência que em foco atende o que a legislação está pedindo está tomando e está comprovando que está tomando essa providência e que não se acomode que fique registrado até nos jornais não sei se a vossa excelência já reparou li tudo li o processo inteiro mas o supermercado BH está lá no finalzinho mesmo assim não acho ou fiz para pai ou fiz para vários outros em Varginha tem umas empresas tem mostrado você já tem o número de empregados busca desesperadamente 503 alguma pessoa para poder suprir essa cota e não acha não acha então é difícil eu acho que essa cota eu não sei eu não fiz um estudo por menorizar talvez o doutor Paulo Maurício tenha feito eu acho que esse percentual 503 vagas está exagerado 503 vagas tem que examinar isso a empresa tem um número astronômico que eu nem conhecia a emprega praticamente se fosse numa cidade inteira agora tem uma deixa eu só falar uma coisa porque a gente ficou preocupado naqueles não é ensinar ninguém é só uma ponderação para a empresa via o que faz porque tratando-se de deficiente por exemplo determinado grau de deficiência ele não vai ler o jornal alguém pode ler em nome dele pode mas pode ter deficiente que não tem nem representante institucionalizado vamos dizer assim porque até hoje em dia com a lei o novo estatuto ele não obriga nem que ele seja interditado então pode acontecer então talvez talvez além dessa dessa publicação em jornal tivesse uma outra outro nível de tentar alcançar esse pessoal só uma sugestão a sugestão está colhida já foi determinada só tem um erro material no valor das custas a verdade é 3 mil né 200 15 vezes 2 300 2% de 15 mil 30 é vou modificar e modificar é na conclusão é na conclusão a publicação não sei como é que faz é 300 reais eu vou modificá-la no voto então é vez de 2 mil é 300 reais é obrigado doutor esse é o 19 né é o 21 já foi já então agora terminadas as sustentações a sugestão do senhor vai ser acatada de publicação vai vai haver publicação eu não sei vou pedir eu não sei como é que funciona quem coordena isso não somos nós é a escola judicial tá joia obrigado e aí eles vão ficar de cima viu doutor passaremos então a sala de 14 3 cujo relator é o excelentíssimo desembargador Manuel Barbosa da Silva o processo é o 34 da pauta que é o 11 1223 09 2015 é um AP agravante Vila Nova Atlético Clube e agravado sindicato dos atletas de futebol do estado de Minas Gerais relator então excelente desembargador Manuel Barbosa da Silva estão escritos para sustentação oral os advogados Guilherme Oliveira Cruz pelo sindicato agravado e Renan Barros de Carvalho pelo executado boa tarde doutores doutor Manuel Barbosa por gentileza para a leitura da conclusão do voto estou conhecendo o agravo do mérito negando o imprimimento com a palavra o doutor Renan Renan que está presente Renan com a palavra pelo tempo regimental obrigado boa tarde a todas as excelências demais presentes o caso trata-se de uma execução de sentença já transitada em julgado o que a gente pede aqui é tão somente a observância da coisa julgada o sindicato ele apresentou uma lista dos substituídos representando os atletas profissionais de futebol está na carta sindical durante a instrução do processo ele juntou rol de substituídos ele elencou quais são os atletas que eles substituem que estão sendo representados agora na fase de execução por um erro foram elaborados os cálculos de liquidação e neste cálculo de liquidação não foi observado os limites da coisa julgada por um erro foram acrescentados mulheres nos cálculos sendo que o sindicato representa atletas de futebol foram acrescentados auxiliares administrativos foram acrescentados treinador de futebol porteiro auxiliar de cozinha isso foi um erro infelizmente na elaboração dos cálculos todavia a sentença da coisa julgada é muito expresso é claro é nítido tem que observar a lista dos substituídos e por um equívoco não foram observados a manutenção a manutenção deste cálculo vai ocasionar pagamento a pessoas que não ajuizaram o processo vai ocasionar pagamento pagamentos a pessoas que não são representadas pelo sindicato pelo sindicato exequente vai determinar o pagamento para pessoas que sequer foram ou são estão atrelados ao sindicato e outra é percebe-se que na sentença lá está bem claro é os atletas que desejarem é a extinção do contrato tem que procurar ora nós temos dois porteiros que até hoje trabalham no Vila Nova se a manutenção se for mantida essa decisão esses dois porteiros que estão trabalhando hoje terão que ser dispensados imediatamente porque o sindicato dos atletas de futebol por um erro foi inserido no cálculo então com a devida vênia o que o Vila Nova Atlético Clube quer apesar de ter apresentado o cálculo e ele ter sido homologado nós entendemos pela possibilidade de alteração dos cálculos sem ofender a coisa julgada sem ofender a coisa julgada o que a gente quer então somente é essa observância os limites da coisa julgada eventual compensação dos valores pagos e exclusão dos nomes daqueles que não são representados pelo sindicato dos atletas de futebol tais como mulheres porteiros auxiliar de cozinha auxiliar administrativo treinador nenhum desses são representados pelo sindicato dos atletas de profissional de futebol é pela atenção eu agradeço e peço provimento dos relatores abrirem a divergência obrigado bueno doutor Guilherme se ele diz senhor presidente gostaria na oportunidade de destacar única e exclusivamente que os cálculos foram apresentados pela própria empresa pelo próprio clube executado os substituídos inclusive apresentados por ele próprio cálculos exerciam homologados e eu gostaria como a proposta de voto de acordo com os fundamentos das contra-razões contra o minuto da grave de petição e manifestar na oportunidade eventual de voto de divergência divergente por gentileza senhor presidente pois não doutor Manuel Barbosa é uma questão de preclusão porque o próprio devedor apresentou a conta e incluiu outros empregados e depois quer embargar para discutir eu não apliquei multa porque sei da situação do Vila Nova que todo dia a gente ouve no rádio na imprensa a situação mas a questão é grave e eu cito que ouvindo não cita que eu gosto do que ouvindo que eu nem falo que preclusão não está preocupado com justiça não está preocupado com o processo andar para frente e uma vez preclusa a situação não admite voltar para discutir de novo no mesmo processo mantenha a proposta doutor Júlio eu sou terceiro votante estou também inteiramente de acordo infelizmente foi da forma que o relator mencionou então não há o que falar dessa forma então fica julgado o processo por unanimidade de acordo com o voto de sua excelência desembargador relator muito obrigado excelência boa tarde a todos obrigado doutor boa tarde terminada a sustentação oral nessa sala passaremos a uma sala de doutor Manuel Barbosa que tem um processo que é o 956 é o processo 956 72 2015 é um RO recorrente novelas do Brasil limitada recorrido Marcelino Brito da Silva está escrito para sustentação oral o advogado Rodrigo Moreira Rebelo Horta pela reclamada senhor presidente se o advogado eu recebi o memorial ontem à tarde antes de ontem e não tive tempo de examinar esse processo novo se não houver oposição eu pode fazer sustentação agora depois eu jogo adiante para a próxima sessão para dar uma olhada no memorial e no processo todo vossa excelência que faz esse processo já me deu problema lá porque houve um equívoco voltar se vossa excelência quiser fazer sustentação posso aguardar na próxima sessão posso manifestar na próxima sessão pode claro ótimo então vai ficar adiado fica adiado então para a próxima sessão tá joia muito obrigado a excelência não mais será notificada nem intimada ah não pode deixar muito obrigado boa tarde boa tarde desculpe se eu tê tê-lo feito esperado não tem problema não obrigado muito obrigado boa tarde já conseguiu o processo ser o recurso ser conhecido para mim já foi bom o resultado é que é importante obrigado obrigado doutor boa tarde terminadas todas as sustentações terminadas as sustentações orais vamos fazer um pequeno intervalo para o nosso lanche retornaremos em seguida eu não me sou ainda posso um pito